Na tarde da última quarta-feira, dia 17, nós conversamos com o advogado de defesa do Luiz Fernando. Ele é apontado, como tendo participação, no assassinato do João do Araguaia. O advogado se mostrou bastante confiante na inocência do seu cliente. Nós levantamos alguns pontos, nós entrevistamos o advogado, tentamos colher algumas informações, sabendo quais são essas informações, que leva ele a crer que realmente o Luiz Fernando é inocente. Ele não teve nenhuma participação neste crime, mesmo tendo uma confissão no seu processo, lá nas peças iniciais. Acredito piamente que ele é inocente. Infelizmente, houve uma condução do caso que chegou à prisão dele, houve uma delação, ninguém sabe a motivação dessa delação que houve de um outro rapaz que está preso, a polícia pediu a preventiva dele, o juiz concedeu, e nós estamos tentando esclarecer esses fatos. Trazer para o processo ou para o procedimento inquisitivo a demonstração que ele é inocente, que ele sempre foi uma boa pessoa, que ele é um bom filho, que ele é trabalhador, que ele sempre foi do assentamento. Estivemos hoje na escola, conversamos com os amigos dele na escola, com os professores dele, com os vizinhos de sítio. Temos testemunhas que já prestaram declarações, que serão juntadas oportunamente aos autos, que ele estava no dia dos fatos, trabalhando no seu sítio, fazendo a ração do gado, no sítio vizinho, cruzou com outros assentados do mesmo sítio, esteve próximo ao horário que ocorreram os fatos aqui em São José do Rio Claro, falando através do Facebook com uma colega de escola dele. A prova do IPI da máquina dele que está no assentamento onde ele reside, que estava conectada com a outra máquina da amiga dele no horário do fato. A residência dele tem aproximadamente de 35 a 40 quilômetros de distância de lá até a cidade. Então seria humanamente impossível que ele estivesse nos dois locais ao mesmo tempo, ou que ele se deslocasse com tamanha velocidade para chegar aqui no mesmo horário, com uma questão de diferença de dois a três minutos. Em relação ao Luiz Fernando, é um rapaz jovem, só tira nota 10, vou trazer o histórico escolar dele para o senhor, em matemática, é um excelente aluno de português, foi premiado com a redação no município, foi premiado com a redação na polícia militar, nunca faltam as aulas, não tem atrito na escola com colegas, com os demais servidores, com a cantineira, com a merendeira, com os professores, com o diretor. Ou seja, ajuda o pai dele, auxilia o pai dele nas lides do campo, trabalha nessa área, levanta às 5 horas da manhã para mexer com gado leiteiro, não tem luxo, a casa dele é uma casa simples, é uma pessoa que demonstra amor à família, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa estudiosa, dedicada, que tem um excelente convívio social. É uma pessoa que nunca se envolveu com qualquer problema jurídico, nunca foi preso, nunca foi processado, tem só 18 anos, não tem um ato infracional em seu nome, não tem uma indisposição com vizinhos de sítio, todos elogiam o comportamento dele, a pessoa dele, o caráter dele, porque de uma hora para outra ele iria cometer um fato tão bárbaro como esse. O que motivaria ele? Qual o perfil dessa pessoa? Não é o Luiz Fernando. Estou convicto que ele está passando por uma situação desmerecidamente, ele não precisaria estar aqui, ele não deveria estar aqui, mas está preso. A família tem sofrido, peço calma para a família, peço entendimento, paciência, sei que não é fácil, o pedido não é fácil de ser atendido, mas é o que nós precisamos no momento. O processo realmente é um processo pesado, é um processo lento, precisa de mais investigação, ser aclareado para a sociedade ter uma tranquilidade e quem sabe dar tempo para que a polícia da nossa cidade consiga localizar quem é o responsável por isso aí, que deveria estar aqui no lugar dele para fazer essa troca tão esperada. E a defesa no momento vai se reservar, até porque nós ainda não conseguimos identificar realmente o que aconteceu naquele dia, com a prisão dele, com a condução dele do assentamento até a delegacia. Então, neste momento, a gente vai se reservar o silêncio para melhor aclarear os fatos, para melhor entender o que aconteceu.